Seguinte, pra quem não tava nas últimas lives, eu joguei Minecraft Egg Wars com o Ali e ele tomou ban, certo? Eu já tinha tomado ban uma vez também jogando na realidade virtual e o que eu vou fazer hoje? Eu vou jogar de novo Minecraft na realidade virtual, porque eu não ligo. Tá bom, eu espero que esteja tudo certo, se não tiver, velho, vai desse jeito mesmo, tá ligado? Eu tô gangsta? Eu tô gangsta? Eu tô tipo uma NFT? Ou nem? Eba, realidade virtual! Bom, vamos lá. Eu vou entrar num servidor merda, que é o MC Herobrine. Eu não sei se alguém joga aqui, velho, foi mal. Mas é porque eu tenho que tá preparado pra levar ban, tá ligado? Então, eu vou ir num servidor que eu não jogo. Bad Wars... Bad Wars Qued, Double? Tá bom, eu vou entrar aí no Double. Eba! Eu vou ter um amigo, finalmente. Olha lá, tá vendo? É que eu volto no bloco, ó. Acontece várias coisas malucas quando você tá no VR. Nossa senhora, eu vou tomar ban muito rápido. Entrei, 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 entrei! Ih, vou fazer amizades. Ih, quem quer ser meu amigo? Olha essa bananinha. Quer ser meu amigo, bananinha? Cadê meu amigo? Vai, amigo! Ele vai... Combo Sniper! Uhul! Player Shopping... What the fuck, bro? Vou comprar blocos e... Eu tô voltando muito, velho. Olha isso. Mano, mano... Tô ficando maluco. Tá me dando doideira. Deixa eu pular na ponte. Ai, meu Deus, hoje tem gol do Ribamar. Do Ribamar! Sai! Que isso? Eu não consigo bater no cara. Travou tudo. Eu morri. Eu não consigo fazer nada. Coloco o Sniper aqui. Não, eu tô voltando. Não, não deixa o cara destruir, não. Eu não consigo. Eu não consigo avançar no maluco, porra. Tem que ir pra cama. Aí, tampou. Boa. Boa. Mano, o maluco deve estar boladão, velho. Ele deve estar pensando... Caralho, velho. Eu caio com o maluco que tem 6.000 ms. O bagulho eu andando aos pouquinhos aqui, ó. Ó. Ó, 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 ó. Aí não incomoda o servidor. Tá bom, eu vou pela ponte. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Para de voltar pra SoulCind. Para de voltar no bloco. Caralho, eu vou ter um derrame. O que tá acontecendo? Oi, como o Sniper me ajuda, mano? Ele passa por mim nessa situação. Não dá nenhum abraço, amigo. Ah, acho que eu já sei porquê. Calma aí. Options. Controles. Filha da p... Servidor, não! Não, 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 não. Morre, morre. Não tá dando certo isso, família. Cadê? 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 Não, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. O que é isso? Ele tá chitado. Uh, uh, é o combo. É o combo do VR. Vamos ver. Olha lá, vai, amigo. Aê, matou o porco maluco. Ou ele é o porco maluco? Eu não sei quem que é o porco maluco. Tô indo. Tô indo, amigo. Tô indo, amigo. Pênis! Ah, não. Minha cama foi destruída. Ai, não quero chorar. Não quero mais jogar. Eu prefiro cair com aquele idoso. Ou com o Naruto, que tá aqui dentro do cara. De preferência com o idoso, empresário. Idoso, 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 idoso. E aí, cuzão? Vai me bater mesmo? Para, mano. Tá me reprimindo aqui, família. Tá me reprimindo aqui. É você mesmo. É você mesmo! Que sirva de lição. Meu Deus, eu caí com o idoso! Eu caí com o idoso, velho. Mano, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eita, o idoso, empresário. Abaixa pro idoso, abaixa pro idoso. Ó, tô agachando, tô agachando. Ó, ó, ó. Aê, velho, filha da... Vambora! Nossa, velho, se eu não ganhar agora, não tem como eu ganhar. É sério, se esse idoso não me levar pra vitória, velho, nada mais vai me levar pra vitória. Cadê o idoso? Vamos lá, idoso! Vamo comigo! Eu faço a ponte. Eu faço a ponte. Ó! Ó! Pega! Pega! Põe um dubstep aí na edição. Ficou emocionante? O cara tá fazendo uma muralha. Para! Para, ô Donald Trump do Minecraft. Tá achando o quê, velho? Sai fora. Tu vê, tu vai tomar. Mano, meu time não tá nem... Nem preocupado. Eu vou nessa! Morri! Eu morri! Ah, vai tomar... Que porra de Hogwarts que é esse? Eu morri com uma TNT, velho. Era pra me lançar isso daí, não era? Alguma coisa de errado, velho. E o Ethan não faz nada, velho. Esse idoso aí não faz nada, mano. Eu achei que ia ser essencial ele no meu time. Me decepcionei com esse velho. Ih, falei cedo demais. Falei cedo demais. Ele vai provar o contrário pra nós. Com a sua estratégia. Com a sua ponte. Calma aí que ele demora um pouco pra fazer a ponte, rapaziada. Vamos ver onde é que ele quer chegar com isso. Assim é bom, né? Porque daí fica bem fácil pra mim usar a ponte dele. Só vou ter que subir pra caralho. Agora ele toma dano. Meu Deus. É o nosso salvador. Vai, 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 vai. Não, vai pra lá, vai pra lá. Eita! O Bruno, ele voltou. O que ele tá fazendo? Ele tá voltando. Olha o jeito que esse cara volta, mano. Nossa, incompreensível. Inacreditável. Indestrutível. Miraculoso. Aí, ó, tô com a armadura de Chen. Uh! Ethan, 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 Ethan. Eu vou ser o seu, o seu pupilo, meu amigo. Se você falar pra mim fazer, eu faço. Se você quer o mundo, eu te dou. Velho desgraçado. Adoro esse cara. Não, não, não. Saia, saia daqui. Saia daqui agora. Matamos, matamos, matamos. Meu Deus, a gente é muito bom, Ethan. A gente é muito bom, porra. Ninguém é melhor que nós, parceiro. Se liga na minha construção. Ih, sou o Bob. Bob, o construtor. O problema é que eu não... É difícil demais, velho, de se movimentar. Esse é o problema. Ethan, Ethan, Ethan. Ah, tá. Você quer construir? Desculpa. Eu deixo. É uma espaçonave. É um fusca. É uma geladeira. Não sei. Acho que não é nada disso, não. Acho que a gente vai perder, viu, Ethan? Você é ruim. Eu também. Eu também. Não dá certo essas coisas. Tem que ser um ruim com um bom. Essa ponte dele aqui me quebrou demais. Acabou com a nossa amizade. O cara já tá com armadura de diamante. O que eu vou fazer, velho? Vambora, meu amigo. Quase que eu caio. Você quer ir pro meio? Ele quer ir pro meio? Esse cara pode vir ali destruir nós a qualquer momento. Ele quer ir pro meio. Ah! Tá louco, porra? Eu tô na realidade virtual. Tá, vou sentar um pouco porque minha pressão baixou depois dessa bolinha. Eita! O Ethan tá dentro da nossa pirâmide. Ele é louco. Eu tenho uma bolinha de fogo que eu não tenho medo de usar, hein, família? Na verdade, eu tenho um pouco de medo, sim. A TNT me matou. A bolinha provavelmente vai me matar. Errei? Errei, né? Ai, meu Deus! Eu só queria ganhar uma partida. Ah, eu fiquei em terceiro, galera. Dá pra dar like no vídeo. O cara tá roubando ferro. Pô, seu pilantra. Ah, boa, 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 boa. Bastão de Knakbeck. É uma boa mesmo. É uma boa tática de noob. Eu, como noob, vou utilizar dessa tática, né? Ó, o meu palitinho. Qual foi, rapaziada? Qual foi, mano? Narguinis. É meu vape. Ai, caralho, tem um cara aqui. Ali, 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 ali. Não. Matei! Joguei ele pro Void. 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 Morto por sou fake. E o nosso amigo não tá fazendo nada. Ele tá construindo uma pirâmide egípcia. Ai, meu Deus. Oh! Eu tô em segundo, família. Só tem o amarelo e eu. Eba! Vou ficar em segundo. Como que o vermelho perdeu? Isso eu gostaria muito de saber. What the fuck, bro? What the fuck, bro? Meu Deus! Não! Ai, meu Deus. Pular aqui. Pular aqui, Ethan. Pular aqui, meu irmão. Ai, caralho! Morri. Morri, Ethan. E o Ethan vai perder. Não! Não! Tô jogando muito a TNT. Ai! Eu morri pro TNT? Não acredito que eu perdi. Ah, mas eu perdi em segundo lugar. Então eu ganhei. Em segundo lugar. Né? Bom, eu não aguento mais. Se tiver... 100 mil likes, eu faço de novo. E um pix na minha DM.